Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje gente eu vim mostrar pra vocês a minha indignação fazer até cara de bravo eu não consigo fazer bravo cara de bravo já teve um comentário de uma pessoa que falou bem assim aí nos seus vídeos você precisa parar de falar sorrindo né que eu falo muito sorrindo e mas no vídeo de hoje como você já virou no tema vai ser sobre a joelma sim vou conversar vou mostrar aqui minha opinião minha indignação gente como todo mundo já sabe né que foi uma polêmica muito grande joelma e ximbinha se separaram como essa separação cada um seguiu o seu rumo cada um seguiu o seu rumo joelma com sua carreira só lhe ximbiana também eu não sei para onde foi agora que eu só sigo joelma e com isso joelma lançou a música não teve amor nunca foi amor e quem te merece nunca te faz chorar muita gente falou que foi em direita para ximbia ai joelma tá com todo o cotovelo fez essa música fez essa música pro ximbia tá certo passou passou ela na entrevista falando que essa música não foi ela que fez né vou acreditar nela disse que não foi ela que fez né que quando viu a letra né também pensou nisso vou acreditar né gente eu eu sinceramente não cheguei não foi o dor de cotovelo e nada dessas coisas depois explico pra você vamos continuar mais recente ela lançou a música novo amor que muita muita gente tá falando também que ainda é dor de cotovelo dela né que joelma agora só quer lançar música com indiretas para ximbia e gente eu como fã né desde calypso eu não acho que não foi indireta porque porque se você perceber antigamente ela sempre fez música assim ela sempre fez música assim sabe a de uma traição de uma amor que te deixou essa ela sempre fez ela sempre fez então se muita gente tá falando que ela é doido do cotovelo não se você reparar tem várias músicas que ela fala né ai o amor deixou ai não quero mais esse amor ai não sei o que essas questões eu tô até me embaralhando aqui pra explicar pra vocês se você é fã mesmo que sabe você vai ver umas músicas do tempo da calypso da bala calypso que você vê né que ela tá no mesmo ritmo tá no mesmo tema que é a de sofrer de amor ai um novo amor ai vou deixar ele ele me traiu essas coisas então assim gente parem de lhe dizer que é todo o cotovelo porque ela sempre gravou música nesse estilo né se ela quis gravar uma música falando é normal tipo você você é que tá me assistindo já se separou de alguém você aí não já quis ai a pessoa que se separou matar bater eu acho que ela quis expressar né o que ela tava sentindo de música e deu certo então assim gente parem de dizer que é doido do cotovelo pelo amor de deus que não é e porque ela sempre faz desde o primeiro cd dela que ela faz música de sofrência de amor que deixou que não deixou que não quer mais que quer e é isso gente tá esse vídeo foi super rápido aqui né só pra deixar a minha opinião que pare com isso de dizer que é doido do cotovelo que ela só quer fazer música com indiretas paixinhas que não é e espero gente que se vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe favorita e até os próximos vídeos tchau